Ih, gente, dá licença Chega a nação leopoldinense! Ih, está presente a rainha de novo! Lovador, Lovador! Agora é do amor, é da raça, é do talento! Entra em cena a hiperatriz! Eu vi, meninos, eu vi, essa história é real Eu vivi, na luta, por cada vitória Nos braços de mãos, Arnid e Luiz Coroa da Emperatriz! Eu vi, meninos, eu vi, essa história é real Eu vivi, na luta, por cada vitória Nos braços de mãos, Arnid e Luiz Coroa da Emperatriz! Eu abro o final, o alvo da luz da vida A bela arte de um sonhador Cheio da cultura, o artista Que o grande destino reservou No mestre, o estreio de seus sonhos Forçado pelo seu da academia E assim, descontou no céu da mocidade O talento é uma cura, pra simidade Que fez o destino do Arnid imortal Praça do caminho do seu carnaval Na Leopoldina Sua estrela fez brilhar É Bahia, é magia Tem feitiço em candomblé Tem a ché do oxe, vai baiana pra vencer Quem vai querer, quem vai provar É Bahia, é magia Tem feitiço em candomblé Tem a ché do oxe, vai baiana pra vencer De feitiço em candomblé Tem feitiço em candomblé Tem que querer, quem vai provar Nos trilhos, a felicidade Por toda cidade Deixou seu legado Cantou lá lá, 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 lá La machine, lá, 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 lá Num canto de um sabiá No sertanejo clamor De cada silva é a sedução na cor Estrela da alva, voz que encantou Hoje você é saudade Eternizada em meu pavilhão Amor de verdade, carrego no peito Esse amor sem igual Alepo e no carnaval Hoje eu vi, eu vi, meninos eu vi Essa história é real, eu vivi Na luta por cada vitória Nos braços de ramos, Arnid e Luiz Coroando a impreira, atriz Hoje eu vi, eu vi, meninos eu vi Essa história é real, eu vivi Na luta por cada vitória Nos braços de ramos, Arnid e Luiz Coroando a impreira, atriz Abra a cortina, o palco da luz da vida A bela arte de um sonhador Gênio da cultura, o artista Que o grande destino exaltou No mestre, o espelho dos seus sonhos Forjado pelo chão da academia Descontrou do céu da mocidade O talento em alma pura Brasilidade E fez o destino do arnido imortal Traçado o caminho do céu carnaval Da Leopoldina Sua estrela É Bahia, é Bahia, é Magia Tem feitiço e candomblé Tem a cheia do oxá Mãe Bahiana pra vencer Legumeiro vai gritar Quem vai querer Quem vai provar É Bahia, é Magia Tem feitiço e candomblé Tem a cheia do oxá Mãe Bahiana pra vencer Legumeiro vai gritar Quem vai querer Quem vai provar Nos trilhos A felicidade Por toda a cidade Deixou seu legado Cantou Lá, lá, lá Lá, 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 lá No canto de um sabiá Do sertanejo clamor De cada silva é A sedução da cor Estrela da alva Vosquinha encantou Hoje você é saudade E tem que desolê Meu pavilhão Amor de verdade Carado no peito Esse amor sem igual Abre aqui no carnaval A hora que eu vim Eu vim Meninos, eu vim Essa história é real Eu vivi Na luta por cada vitória Nos traços de lã Arnita e Luiz Coroa do imperatriz Eu vim Meninos, eu vim Essa história é real Eu vivi Na luta Na luta por cada vitória Nos traços de lã Arnita e Luiz Coroa do imperatriz Abra a cortina O palco da luz A vida Olha o imperatriz chegando Voltamos de novo Fui, hein?